Bom dia, família! Começando mais um vídeo. Corre que ainda dá tempo de você participar, sabe por quê? Últimos números e últimos dias, porque a data já está marcada. Temos um encontro marcado dia 25 do 5, às 19h, pela Loteria Federal, será extraído o número do sorteado que irá levar essa linda e bela pezinha pra sua casa. Caminhão exclusivo, feito todo no detalhe, internas feitas em couro, carroceria nova, chassi alongado, né? Pneus novos, co-exclusiva, caminhão feito todo no detalhe. Quem acompanhou esse projeto de perto sabe como foi feito. Como eu faço pra comprar e participar? Na tela do seu TV, do seu celular ou do seu computador aparece um QR Code. Ligue a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte pra esse QR Code que aparece. Aparecerá um link pra você e nesse link você consegue estar comprando as suas cotas. Informações, né? Pra mais informações, chame no telefone. 379-8812-1222. Ou no comentário fixado abaixo desse vídeo, você consegue também estar comprando, né? Com o link fixado que estará abaixo no comentário fixado aí, no primeiro comentário, tá bom, galera? Então é isso aí. Esse é o carrão feito, entregue na sua cidade, né? Com os tanques cheios e frete grátis, né? Pra todo o Brasil. A entrega será feita por minha conta. Agora, se caso o ganhador quiser vir buscar na minha cidade, Itaú, na Minas Gerais, a gente arca com todas as despesas também. Então é isso aí. Bora pro vídeo. Fala, galerinha. Muito bom dia. Começando mais um vídeo. Olha aí, eu passando aí na sua cidade, ó. Aí é o Petrolina. A feira hoje tá cheia aí, hein? Aí parece que são o Mini Seasa aí, né? Tem o Seasa de Juazeiro. Tem aqui o do lado de Petrolina aí, ó. E nós estamos saindo cedinho agora. São exatamente aí 15 pra 6 da manhã. Ó, lotado. Olha lá. Olha os inscritos já buzinando pra nós aí, ó. A banca tá lotada lá, né? É isso aí. Tamo aí, ó. Petrolina. Vamos fazer o carregamento aí, viu? Começar a fazer mais um carregamento. Aqui a Petrolina tava meio... Fiquei um dia aqui esperando o carro. Tá meio falta de manga aí, galera. As mangas deram uma chuva aí. Segundo o pessoal aí, tá com algumas doenças, né? Algumas mangas aí. Tá com dificuldade pra encontrar manga. E aqueles dias eu mostrei pra vocês lá, né? Que a manga tava R$1 na roça. Agora foi pra quase R$4 já na roça. Olha isso aí. Olha aí. Olha aí quem tá aqui, fiote, ó. Olha aí. Fica só aqui agora, ó. É, café da manhã de Nutella. Né, meu amor? Hã? Até o pet é Nutella também. Pet nojento, só. Até o pet é Nutelinha, galera. Olha aí. Olha aí o nosso café da manhã. Eu tive que dar uma improvisada aqui porque eu perdi o outro copo. Aí, ó. Tomando um todinho e tudo mais. Bora? É isso aí, família. Tamo aí já no carregamento aí. O pessoal já tá carregando aí, ó. Pensa numa manobra que foi feita aqui, ó. Olha que espaço. Não tem nenhum. Aí o pessoal tem que moldar um pouquinho essas árvores aqui pra poder entrar. E nós tamo aí fazendo carregamento. Você já teve alguma D20 como essa aí, ó. Bruta, né? Aí, ó. Ó. Será que é top o carrão? O pessoal vai... Olha o para-choque da danada, ó. Olha aí. Hã? Reforçado. E aí, carro que já fez sucesso. Faz até hoje, né, galera? D20. Falou que vai botar 200 caixas dele. Vai colocar 5 ali de alta, mas na carretinha. Engatado aí. Da hora, né? Carretinha, dois eixos. Um monte da horinha. E aí, ó. Show de bola. O pessoal tá aí colhendo aí. Mais uma vez, pomar aí. Vou entrar aí não, porque tem medo de cobra, né? Imagina, pisa numa cobra aí. Tá enrolado, né? Aí de Curitiba, né, galera? A gente vai descarregar essa carga lá. E já chegar, buscar a pezinha lá. Está instalando o retardo, né? Que é o comprometido. A gente vai instalar... Acabou de instalar o retardo. E dia 25 já é o sorteio, tá? Vocês fiquem ligados aí. Mano, bonita. Pô, bonita. Aí. Então vocês fiquem ligados aí. Já participa. Clica no QR Code aí. Clica no link. Chama no 379-8812-1222. Porque dia 25 promete. Eu quero saber quem vai levar, né? Olha lá o nó, Madilau. Vou ter que coletar em duas roças. Aqui não vai dar. Tá faltando muita manga aqui. Algumas mangas com mancha, com doença. E tá complicada as mangas por aqui, viu? Mas é isso aí. Olha lá quem tá ajeitando as coisas. Acabou de tomar um banhinho de Nutella. E hoje nós vamos ficar por aqui, né, galera? Hoje deu roça. Olha os vigia aí, ó. Você que vai vigiar nós, né? Caixaria aí, galera. Ficou pra amanhã. Aí o pessoal... Falou que amanhã é só amanhã aí. O pessoal tem essa casinha aí do sítio. Mas não mora ninguém, não. É só de terreno, rapaz. E amanhã tem marchas. Pega velha lá ajeitando as coisas pra nós dormir. Os cabritos. E vamos que vamos. E aí, família? Bom dia, bom dia. Até que enfim, né? Conseguimos sair da roça. Já carregamos. Já estamos aqui na sua... Olha os inscritos. É vocês aí. Já estamos aqui no Manuel Vitorino. Muita chuva eu peguei de... De Feira de Santana pra cá, meu amigo. Só chuva. Agora o oito a meio remelado. Nós vamos ali escovar os dentes. Papar da areiazinha ali, ó. Eu vou bater o pneu aqui. Aqui é um movimento danado, galera. É muita chuva. Aqui na Bahia. Agora deu um solão, né? Aí agora vamos tomar um café ali. Olha, ó. Fazer o pet fazer xixi. Você tá achando que o pet faz... Isso é o exercício da dentro do caminhão? Faz não. Só faz aqui no chão. Tem que cheirar. Todo ritual. Ah, ou então aqui tá pertinho, né, amor? Aí a galera toda para pra tomar café aí, galera. Manoel, Vitorino, uma borrachariazinha. E nós vamos ali. Ali eu não agradei, não. Quero ir pro lado cheio de tão cedo ali. Lado do cemitério. Então vamos que vamos aí, galera. Tô indo aí pra Curitiba. Paraná. Curitiba nos espera, né? É, família. Eu tenho que parar pra dar um grauzinho. Pelo menos nas rodas, né? Não aguento. Não aguento ver as coisas erradas aqui. Eu já vou andando, vou vendo coisa errada. Olha pra vocês verem, ó. Estrada é foda. O parafusinho aqui tá perdendo a chavinha. Mandar o menino tirar aqui e pegar a chavinha. Já vamos ajeitar isso daí. E dar um grau, tirar um pouco dessa... Não aguento ver isso aí, não. Você tá doido. Aí, então, tirar um pouquinho no barro. Lavar não vai dar tempo, não. Isso aqui só lava no produto. Não encontrei ninguém pra lavar ainda no... Né? Pelo menos aí, ó. Você já lavou as rodas. Vai dar uma diferencinha, tá vendo? A gente tá lavando no balde ali. Vamos lavar as rodas no balde. Tirar aquele barrinho ali, mais ou menos. E vai seguir a viagem, né? Porque o Curitiba tá longe. É Curitiba. Meu postão tá cheio aí, ó. A galera aí. Massa aí. E dá uma lavada nesse lameirão também. E é isso, né? Próximo vídeo a gente se fala mais. Vou deixando vocês por aqui, né? Eu vou ajeitar esse negócio dessa borracha aqui. Pega uma chave aqui e já ajeitar essa... Ó. Ajeitar isso aqui, senão acaba perdendo a borracha original, né? E depois vai lá pra dar pra gente fazer a modificação disso aqui tudo. Colocar outra nova de lá. Muita coisinha a ser feita aí. Pra gente poder deixar no jeito. Então tá bom. Fiquem com Deus. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Em mim, desculpe a ausência às vezes, né? De vídeo. Vou estar colocando aí mais ou menos em média três vídeos por semana. Mas daqui a uns dias vai vir uma série de vídeos top. Porque eu tenho uma surpresa pra vocês. Vocês vão gostar do que tá vindo aí. Prepare-se. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto